Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Mano, que a gente tá chegando aos 18 mil, então é vídeo todo dia, então dá aquela moral, vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, hoje eu tô com um reactzinho, né gente, do rap, então eu luto. Zoro, Rock Lee, Midoriya, ainda posso respirar, TK Raps, mano, o TK é simplesmente o cara, mano. Então, deixa muito like, já deixa like pra ele, o link vai tá na descrição, então antes de mais nada, né. Enfim, vamos pra tela de react já. E cara, eu já amo Rock Lee, amo o Zoro e o Midoriya do Boku no Hero, nossa senhora, vai dar bom, mano, vai dar bom. Quero só ver isso, então deixa muito like, valeu, falou e bora lá. Quero mostrar que sou um excelente ninja também. Posso fazer isso de ator? Olha lá, Mahutani. Mahutani! Meu corpo se move sozinho, eu sei, é a consequência de ser um herói. Voltando a minha, essa habilidade é força de vontade, meu corpo constrói. Mesmo que eu destrua o meu corpo inteiro, eu vou ser um herói. Caralho, mano. Eu não vou me render, eu sei, posso lutar. Não importa quantas lá, tudo eu tenho que executar. Meu assunto quebrado, mas que o celular destruído, mesmo assim eu me levantei, ainda posso ensinar. Eu jamais irei me render. Olha o Goku, véi. Nossa senhora. Eu não posso me render, eu não posso me render. Minha doria foi fora da garaia, mano, aquele episódio. Eu jamais irei me render. Eu ainda posso lutar, eu nunca vou parar. Enquanto eu respirar, nada vai me avalar. Minha doria foi fora da garaia, meu corpo é de aço, meu corpo é de aço, não importa o que faça, eu vou superar. O Gokuzão, véi. Muito brabo, família. Deixa o like. Olha o Zeno. Zeno não. Mesmo que entregue a minha vida, eu sei que vou vencer. Vai, Capitão. Meu nome é Roro, no Zoro, junto pela tripulação. Entregue a minha vida, se for preciso, pelo Capitão. Nessas espadas eu carrego os sentimentos, ativo o moda, achando os lados, fica meu talento. E olha, nós temos inimigos, sabe? Eu sou o comum, no estilo, três espadas, esse é o Santoriú. Caraca, mano, o Zoro é... Bora pra ganhar aí. Juno. Um arcano forte como o sol, o sol, eu juro pra vocês que eu, você era o reino, eu jamais irei me render, meu corpo vai se levantar, enquanto eu respirar, eu não posso deixar nada me avalar, eu jamais irei me render. Sensacional, família, eu ainda posso lutar, eu nunca vou parar, e quando eu respirar, nada vai me avalar. Que isso, mano? PK Raps me arrepiou, véi. Simplesmente demais, mano. Simplesmente demais. Gente do céu. Que coisa maravilhosa, mano. Nossa senhora, não tenho o que dizer. PK Raps apareceu... Cara, eu esqueci do Saitama ali, mano, o discípulo dele. Eu ia falar Blast, mas não é. Mas enfim, Midoriya, Goku. Cara, apareceu o Rock Lee. Roro no Azoro. O Zorinho, mano. Caraca. Só, gente, voada bagarai, mano. Apareceu o Capitão América, gente. Nossa senhora. Enfim, eu curti demais essa música. Espero que vocês tenham curtido também. Se eu tirar o monitor daqui agora, né. E, mano, é isso aí. Deixa muito like. Já pede um outro react aí pra gente trazer também. Ou um outro tipo de vídeo. A gente vai estar trazendo. Então, deixa muito like. Valeu. Falou. E fui.